No próximo episódio de VickRPM. Max, Max, você não pode se aproximar. Não pode, cara. E aquela garota, eu tenho que ajudar ela. Que garota? Onde é que ela tá? Nossa, que motor estranho. Mas esse motor é modificado e seja como for, alguém tentou seguir as regras. Desculpa. Eu encontrei isso e acho que é seu. VickRPM. Amanhã, às 7 da noite, na NIC. VickRPM.